Esse sucesso já tá na boca da galera aí Dos pés da cabeça e passa amor a qualquer hora Sei o que você quer, porque você voltou Não encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer, mas sabe onde encontrar Encontrou o cara certo, o que cê quer vai te dar, meu baby Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir, me pedir, me pedir Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí, meu baby Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir, me pedir, me pedir Toma! Toma! Amanhã, já sei porque você voltou Andou rodando os quatro cantos do país Mas mesmo assim não encontrou Outro papai que passa do jeito que gosta Que beijos dos pés da cabeça e passa amor a qualquer hora Sei o que você quer, porque você voltou Não encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer, pois sabe onde encontrar Encontrou o cara certo e quem cê quer vai te dar, meu baby Dois pra lá, pra cá! Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir, me pedir, me pedir, me pedir Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí, meu baby Sei o que quer, tome aí, vai Outro papai que passa do jeito que gosta Que beijos dos pés da cabeça e passa amor a qualquer hora Sei o que você quer, porque você voltou Não encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer, pois sabe onde encontrar Encontrou o cara certo e quem cê quer vai te dar Falou galera, vai, joga pra cima Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir, me pedir, me pedir, me pedir, me pedir Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí, meu baby Sei o que quer, tô me aí Pra nunca mais Olha o balanço, olha o balanço Vem, vem Sei o que quer, tô me aí Tô me aí, tô me aí, meu bem Sei o que quer, tô me aí Pra nunca mais cê me pedir Tô me aí, tô me aí, tô me aí Sei o que quer, tô me aí Vai Eu que quer, tô me aí Pra nunca mais cê me pedir Que história gostosa